As marcas de sangue estão pela rua, na calçada, ao lado da árvore, onde Mariano caiu pedindo ajuda. Era seis e meia da tarde, o bar na praça do Liceu estava lotado, cerca de 300 pessoas. O apresentador se divertia com um amigo. Ele foi até o carro, e nesse momento que ele foi alvejado com essa facada, e estamos esperando para saber o que ele vai dizer sobre o ocorrido. Foi uma tentativa de assalto, e a pessoa, o bandido, estava com um punhal e não uma faca, e o mamá, para se defender, colocou os braços, e o rapaz esfaqueou com um punhal ele, e ele sofreu ferimentos graves. E o pior é que ele atingiu a artéria umeral, que é uma artéria que vai para o coração, e perdeu muito sangue. Bastante ferido, o Mariano caminhou mais de 100 metros do local do ataque até ser socorrido. Uma enfermeira fez o primeiro atendimento. A moça que fez o primeiro socorro conseguiu estancar, então a gente pegamos ele, colocamos no carro, e assim um amigo dele o levou para o hospital. Com a ajuda de algumas pessoas, nós conseguimos rasgar a camisa dele, não conseguimos tirar, e uma outra pessoa tirou a camisa e deu para a gente fazer o torniquete. E aí foi onde estancou mais o sangue. Eu optei por não esperar pelo SAMU, e apareceu um rapaz que ofereceu o carro para a gente levar no hospital. Mariano continua internado na UTI deste hospital, onde passou por procedimento cirúrgico nos dois braços. O ferimento mais grave foi no antebraço direito, onde foi preciso fazer um reparo vascular para controlar o sangramento. O Mariano está se recuperando bem, ele está estável clinicamente, está acordado, está lúcido, orientado, com sinais vitais preservados. Só que teve uma alteração nos exames, a função renal deu alterada, e a gente vai precisar deixar ele na UTI ainda hoje para monitorar melhor isso. O apresentador se recupera e já iniciou sessões de fisioterapia. Está bem, conversando bem, sem nenhum problema, está se movimentando no leito, realizando fisioterapia. Então, clinicamente, ele está muito bem. Investigadores da Polícia Civil estiveram no hospital na tentativa de ouvir o depoimento do apresentador. Mas eles foram orientados a voltar em um outro momento. A Polícia Militar fez as primeiras diligências logo após o crime. Então, logo tomou conhecimento, via Copom, alguém ligou para o Copom informando dessa situação. A nossa viatura tática veio para o local, colheu informações para subsidiar, posteriormente, a investigação do primeiro distrito, que é o responsável pela investigação, e aí foi colhendo algumas informações. Apesar da gravidade dos ferimentos e do susto, amigos garantem que Mariano está bem. Salvo pela medicina, salvo pela mãe do belo amor, salvo pela força toda dos amigos. E eu falei para ele da comoção que o Piauí passa nesse momento e da força que todos, através das redes sociais, estão dando para a recuperação dele. Eu queria tranquilizar os amigos e os colegas da imprensa, que estão muito bem. Ele entendeu a recuperação um pouco lenta. E assim que ele estiver alto e tudo mais, os amigos vão poder visitar, entendeu? E ele vai para casa descansar e vai demorar um pouquinho a recuperação, mas vai ficar bem.